Oi gente, vamos para mais uma abertura de caixa da Avon, já tá aberto aqui, aí vou mostrar para vocês o que veio. Foi bem pouquinha coisa, só para não perder o cadastro mesmo. Aqui são aqueles papéis que vem falando com os produtos, boleto, essas coisas que vocês já sabem. Aí de cliente veio essa colunha de um litro da lavanda, aí veio esse pó, estava 10 reais o pó, veio essa máscara aqui, ela é lançamento da Super Choque, da Avon. Aí junto vinha esse lápis e eu pedi duas máscaras e um lápis. Um eu pedi para mim e a outra para vender. Pedi também aqui para casa esses desodorantes. Dois. Esses dois aqui, ó. São muito bons esses desodorantes, eu sempre peço aqui para casa. E aqui as revistas. Como eu falei, eu pedi pouca coisa, só para não perder o cadastro e atualizar, né, os pedidos. E aqui toda a revista e foram só isso de pedido. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.